Bem, eu nasci há 43 anos em Araçatuba. Comecei de uma forma bem simples. Eu queria 3 quilos de arroz e 2 de feijão. Vendendo apenas arroz e feijão até me tornar uma pequena mercearia em um espaço de 250 metros quadrados. Me lembro que nascer ao lado de uma rodovia como a Marechal Rondon me inspirava. Queria ficar tão grande quanto ela estava se tornando. De lá pra cá, trabalhei muito. E aos poucos fui crescendo junto com a cidade. Ganhei até uma roupa nova. E um eslogan legal, cresci tanto que consegui realizar um dos meus maiores sonhos. Inaugurar uma segunda unidade. Desde então não paro de crescer. Depois com a terceira loja, busquei retribuir o amor que recebia, ficando ainda mais pertinho de todo mundo. Nesse tempo tive amigos que foram essenciais na minha trajetória. Entre clientes, colaboradores e fornecedores, todos estiveram ao meu lado para que eu pudesse me tornar tudo o que sou. Já vivemos coisas incríveis juntos. De crianças brincando, amizades nascendo, famílias se formando. Até casamentos já presenciem, acredita? Não é à toa que sou o mercado da família. Afinal, estar junto com as pessoas que amamos é tudo de bom. Hoje, mesmo após tantas experiências, ainda sinto um frio na barriga ao apresentar as novidades. Estou prestes a dar mais um grande passo na minha, aliás, na nossa história. A inauguração da quarta loja. Supermercados Rondon. Há 43 anos, fazendo parte da sua vida. developments no luto, ... ... ... ... ... ... ... ... Hos